Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me Com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Não te ver